Música Capitania dos Portos de Cruzeiro do Sul e agências fluviais de mais quatro municípios acrianos serão instaladas até o final deste ano. Essa informação foi confirmada no início desta semana pelo Ministério da Defesa. A agência da Capitania dos Portos de Cruzeiro do Sul será inaugurada no próximo dia 7 de dezembro. A informação foi dada esta semana aos gabinetes parlamentares em Brasília pela assessoria do Ministério da Marinha. A conquista era uma antiga solicitação da bancada federal acriana no Congresso Nacional e do governo estadual. A inauguração é fruto de esforço parlamentar para beneficiar o Estado com a presença da Marinha do Brasil. O Ministério da Defesa informou ainda aos senadores e deputados federais que o sistema de segurança do tráfego fluvial também inclui mais quatro agências acrianas. Foram criadas também e serão instaladas brevemente a Capitania dos Portos de Rio Branco e as agências fluviais de Feijó, Sena Madureira e Santa Rosa do Porus. A instalação de capitanias e agências é o primeiro grande passo para beneficiar todos aqueles que se utilizam da navegação e da pesca no Estado do Acre. A Capitania dos Portos do Juruá funciona atualmente no município de Eirunepe, Amazonas, há cerca de dois dias de viagem a partir de Cruzeiro do Sul. A distância tem sido um problema para a fiscalização, comprometendo a segurança das embarcações na região.